Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da ESA. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares. E se você está boladão com logaritmo, vem comigo que essa aula com certeza é para você. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo pela primeira vez a seu favor na provinha da ESA. Eu tenho certeza que, depois dessa aulinha, logaritmo não será mais um problema para você. Resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe interpretar probleminhas de logaritmo, se você é aquele aluno que começa a tremer quando vê uma questão, um probleminha de logaritmo, cara, seus problemas acabaram. Eu tenho certeza que, se você assistir essa aulinha, cara, seus problemas acabaram. Vamos juntos, que, no final, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, se liga. Caneta e papel na mão. Se liga, se liga. Caneta e papel na mão e olho na tela. Simbora. Logaritmo para ESA. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos, ó, juntão, ó. Juntos conseguiremos. Juntos, 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 somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinho de sempre, vamos lá. Baixe o material da aula. O Júnior já está colocando aí, então aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, somos mais de 600 mil, né, somos mais de 600 mil aqui no canal. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso pra você. Lindo? Zero trauma? Então, tá aí, família. Caneta e papel na mão, olho na tela, bola rolando. Vamos começar a nossa aula. Tá aí, ó. Logaritmo é um assunto muito recorrente nas provinhas da ESA. Então, presta atenção nisso aí. Vamos lá. Logaritmo. Começando com a definição. Já tá tudo aqui mastigadinho pra você. Definimos como logaritmo de B na base A, o número real X, tá o quê? Olha aqui a notação. Log de B na base A é igual a X, C e somente C, A elevado a X é igual a B. Resumindo a parada, todo logaritmo é uma exponencial disfarçada. É o princípio da voltinha, né? Eleva, ó, o princípio da voltinha, ó, eleva e iguala. É o princípio da voltinha, tá? Todo logaritmo é uma exponencial disfarçada. Aí, o que que você vai fazer? Como é que eu transformo esse logaritmo em uma exponencial? Vou usar o princípio da voltinha. É o famoso eleva e iguala, tá? Eleva e iguala. É o famoso princípio da voltinha. Então, todo logaritmo, ele se transforma, ele tem uma exponencial dentro dele. Ele se transforma numa exponencial. Como é que a gente faz essa transformação? Vamos utilizar o método MPP, que é o princípio da voltinha, né? É o famoso eleva e iguala, né? Você vai elevar e vai igualar. A elevado a X é igual a B. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos aos nomezinhos de batismo, tá? Então, na expressão log de B na base A igual a X, temos, vamos lá, o A. Quem seria o A? O A seria a base. E essa base, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que zero e diferente de um. Beleza? O B, qual é o nomezinho de batismo do B? É logaritmando. E o B, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Então, família, trocamos aqui uma ideia inicial. Agora, baseado nessa definição, vamos, né? Vamos encontrar o resultado de alguns logaritmos, tá? Tá aqui bonitinho pra você, ó. Se liga. Agora a gente vai praticar aqui assim, ó. Papum. Vamos lá. Calcule, ó. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. Então, vamos lá. Tranquilaço, tá? Vem comigo que o MPP é a parada. É o método que vai te aprovar, que vai te tirar das trevas. Vamos lá. Letra A. Olha como é fácil. Log. Eu quero saber o valor do log de 27 na base 3. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o log e vou igualar a x. Então, a primeira coisa é pegar o log e igualar a x. Igualar a uma variável. Feito isso, já vai no automático. Vou aplicar aqui o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. É o famoso, eleva, ó. É o famoso, eleva e iguala. Tranquilão? Então, 3 elevado a x é igual a 27. Beleza. transformamos o logaritmo em uma exponencial. Para resolver uma exponencial, eu preciso igualar as bases. Então, o que que eu vou fazer com 27? Para igualar a base, eu tenho que fatorar o 27. Então, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, quem seria o 27 na forma fatorada? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Tudo lindo. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. Bases iguais, expoentes iguais. Mantra MPP. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x vai ser igual a quanto? A 3. Beleza? Então, a letra A já foi para a conta. Então, quanto vale o logaritmo de 27 na base 3? É exatamente 3. Beleza? Agora, vamos lá. Letra B. Tranquilão, né? É só seguir. Apenas siga o método. Vamos lá. Log de 1 sobre 16 na base 2. Eu quero saber o resultado desse logaritmo. Então, o primeiro passo, sem inventar. Eu vou pegar o log e vou igualar uma variável. Vou igualar a x. Feito isso, vamos aplicar o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. É isso? É o famoso eleva e iguala. Então, como é que vai ficar aqui a parada? 2, ó, não tá lento. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Antes de fatorar, eu vou mexer nessa base aqui. 1 sobre 16 é a mesma coisa que 16 elevado a menos 1. Eu vou inverter. Só que quando você inverte a base, você tem que trocar o sinal do expoente. Então, 1 sobre 16 é a mesma coisa que 16 elevado a menos 1. Beleza. Ficou mais bonitinho. Agora, eu vou fatorar. Então, fatorando 16, você já sabe fazer isso. Por quê? Ah, Marcão, eu não sei. Eu sou aquele aluno que, cara, tem humildade de reconhecer. Marcão, eu não sei. Tem salvação para mim? Tem. Aqui no nosso canal, temos um curso de matemática básica. Onde ensinamos o passo a passo, como fatorar, produto notável, conta com vírgula, conhecimentos básicos de frações. Então, se você é esse aluno, cara, humildade. Aqui no nosso canal, temos um curso de matemática básica. O Júnior vai colocar aí para você um curso totalmente gratuito. É só você assistir. Beleza? Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4ª potência. Então, ficaremos ali com 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4 elevado a menos 1. Lindão! O que vai acontecer agora? 2 elevado a x vai ser igual a propriedade de potência, né? Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar ali menos 4, né? Aí, tudo lindo. Bases iguais, mantra MPP. Expoentes iguais. Então, x vai ser igual a quanto? A menos 4. Então, log de 1 sobre 16 na base 2 seria menos 4. Legal? Então, aprendemos aqui a calcular o logaritmo pela definição. Então, usando ali a definição, aquela ideia, nós conseguimos fazer o cálculo de alguns logaritmos. Beleza? Agora, evoluindo. Da definição, passamos para a propriedade. Uma coisa de cada vez. É do básico ao avançado. E assim, a gente vai chegar no topo. É só você não ficar aí desesperado. Se você é aquele aluno agoniado, o famoso escrivão, o tio Marcão está falando aqui, e você está aí, igual um tarado. Calma, calma. A gente vai chegar lá. Eu vou chegar onde você quer. Mas, primeiro, a gente anda para depois a gente correr. Por isso que você não passa em matemática. Por quê? Você pula as etapas. Matemática não é assim. Não vai rolar. A matemática tem que ter cadência. Cadência do samba. Tem que curtir a jornada. Se você for aquele aluno agoniado, vai se estrepar. Então, vamos lá. Passamos agora para as propriedades. Está aqui. Principais propriedades. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. O produto vira o quê? A soma. Tem até a musiquinha, né? Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. E o log de A sobre B é log A menos log B. Log de A sobre B é log A menos log B. Então, é isso aí, família. Brincando, já falamos aqui de duas propriedades. O produto e a divisão, o quociente. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. E log de A sobre B é igual a log de A menos log de B. E a terceira propriedade, a letra C, seria a regrinha do petelecoa. Quando tem um expoente, quando logaritmando, tem um expoente. O que você vai fazer com esse expoente? Você vai dar um petelecoa. Você vai dar um peteleco nesse expoente. Só que quando você dá o peteleco no expoente, o que acontece com esse cara? Ele cai multiplicando o logaritmo. É a regra do peteleco. Então, tem um expoente, já prepara o dedinho. Puff, 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 puff. Você vai dar um peteleco. E esse expoente, ele cai. Só que ele cai na frente do logaritmo fazendo o quê? Multiplicando. É a regra do peteleco. Então, tem um expoente, puff, dá um peteleco. Ele cai na frente do logaritmo multiplicando. E a última propriedade é a mudança de base. Então, está aqui. Log de B na base A. Eu quero passar para a base C. Qual é o bizu? Você vai separar, você vai traçar uma linha aqui imaginária. Onde você vai separar o logaritmando da base. Uma linha imaginária ali. Traça uma linha imaginária ali. Aí você vai separar o logaritmando da base. O logaritmando vai ficar em cima e a base vai ficar embaixo. Como é que a gente vai fazer essa mudança? Log de B na base A. Aí eu quero passar para a base C. Aí eu vou traçar uma linha aqui. Aí já está ali a separação. O logaritmando vai ficar em cima e a base vai ficar embaixo. Como é que vai ficar essa mudança? Vai ficar log de B na base C. Quem está aí em cima fica em cima. Sobre log de A na base C. Ou seja, quem está embaixo fica embaixo. Então é muito fácil você mudar a base. É só você traçar uma linha ali imaginária. Onde você vai separar. Então quando você separa, você já tem ali a ordem. Como é que vai ficar a mudança de base. Quem está em cima vai ficar em cima. E quem está embaixo vai ficar embaixo. Então log de B na base A. Quero passar para a base C. Quem está em cima fica em cima. Quem está embaixo fica embaixo. Então como ficaria a mudança de base? Log de B na base C. Sobre log de A na base C. Beleza? Então família, trocamos uma ideia aqui. Sobre as propriedades. Agora vamos aplicá-las. Beleza? Então está aqui. Está aqui o probleminha. Vamos lá. Sim? Bora. Ele está atinando aqui na questão. Log de 2 é igual a 0,3. E log de 3 é igual a 0,4. Aí está pedindo para a gente calcular. Vamos lá. Letra A. Letra A. Letra A. Ele está pedindo log de 6. Não é isso? Como é que a gente calcula aí o log de 6? Log de 6 vai ser igual. Aí vamos lá. Quem é o 6? Fatorando 6, sabemos que o 6 é igual a 2 vezes 3. Então do 6, no lugar do 6, eu vou colocar 2 vezes 3. Aí você vai lembrar da propriedade do produto. Como é que é a propriedade do produto? Log de A vezes B é igual a log A mais log B. Então o produto vai virar uma soma. Então log de 2 vezes 3 vai ser log de 2. Vai ser igual a log de 2 mais log de 3. Lindo 2. Acabou, né? Quanto é que vale o log de 2? 0,3. Quanto é que vale o log de 3? 0,4. Somando esses carinhas, 0,3 mais 0,4 vai dar 0,7. Então log de 6 seria igual a 0,7. Então qual a propriedade que eu usei aqui? Foi a do produto, né? Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. O produto vira soma. Beleza? Legal? Agora vamos lá. Letra B. Letra B de bola. Log de raiz cúbica de 2. Aí eu tenho que lembrar de uma propriedade de radiciação. Qual é a jogada aqui? Log de raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que log. De 2 elevado a 1 terço. Opa! Expoente fracionário, né? Quando temos um expoente ali no logaritmando, qual é a propriedade que a gente vai usar? Cara, expoente no logaritmando. Qual é a propriedade que a gente vai usar? Coloca aí no bate-papo. O que eu falei para você? Qual é a palavra-chave para você lembrar? P-teleco. Tem expoente, cara? Você vai dar um p-teleco. Só que quando você dá o p-teleco, o que acontece com esse expoente? Ele cai na frente do logaritmo, só que ele cai multiplicando. Então vai ficar 1 terço vezes log de 2. Tudo lindo? Só que log de 2 vale quanto? No talento. Log de 2 vale quanto? 0,3. 1 terço de 0,3 é a mesma coisa de 0,3 sobre 3. 0,3 sobre 3, família, vai dar 0,1. Então, o log de raiz cúbica de 2, nesse caso, seria 0,1. E, para finalizar, vamos detonar aqui a letra C. Daqui a pouco eu coloco aqui a divisória. Vamos lá. Letra C, de churrascão da aprovação. Vamos lá. Log de 5. Aí, vamos lá. Sempre que aparecer o 5, já tem que estar com isso na cabeça. Você vai substituir o 5, vou até colocar aqui. Você vai substituir o 5 por 10 sobre 2. Beleza? Apareceu o 5, já é automático. Substitui. Você vai substituir o 5 por 10 sobre 2. Tá? Aí você já vai fazer essa malandragem aqui. Já estou te dando o nécta da parada. Sem quiri-quiri-corococó. Apareceu o 5, opa, é a mesma coisa que 10 sobre 2. O aluno MPP, o aluno que estuda, né, pelo nosso curso da ESA 2021, ele já tem essa visão do Tandercat Hall. Por quê? É treinamento. São vários exercícios que isso já entra na mente dele. Tá? Daqui a pouco, mais lá na frente, eu vou falar do nosso curso da ESA. Aí fica a seu critério. Tá? Então, se você tem dificuldades com matemática, se você já ficou várias vezes reprobado na provinha da ESA por causa da matemática, cara, daqui a pouco, eu vou falar do nosso curso. É uma grande oportunidade para você virar esse jogo. Beleza? Então, daqui a pouco, a gente fala disso aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula. Então, 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Deixa eu ver se cortou ali quase. Agora, vamos lá. Vou colocar aqui mais em cima. Deixa eu passar aqui o tracinho. Vamos lá. Beleza. Então, quem é o 5? Vou até colocar aqui. Quem é o 5? Pô, Marcos, o 5 é a mesma coisa. que 10 sobre 2. Eu entendi. Por que você fez isso? Para poder aplicar a propriedade por produto virar soma e a divisão, o quociente, o quociente, a divisão, vira o quê? A subtração. Log de A vezes B é log de A mais log B. E o log de A sobre B é log de A menos log B. Quase que não sai aqui a musiquinha. Log de A sobre B é log A menos log B. É a diferença. Então, vai ficar ali. Log de 10 menos log de 2. Deixa eu ver se cortou ou não. Tudo lindo. Agora, ficou fácil. Log de 10 na base 10, quando não tem nada, subtende-se que é 10. Que a base é 10. Quando não tem nada no lugar da base, subtende-se que é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Consequências da definição. É o logaritmo da base. Então, sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é 1. Beleza? Log de 2 ele já me deu. É 0,3. Vamos lá. Tem dificuldade com números decimais para fazer continha com vírgula? Pense em dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Então, 1 menos 0,3. Pense em dinheiro. 1 real menos 30 centavos. Quanto é que dá 1 real menos 30 centavos? Pô, 70 centavos. Então, 70 centavos é a mesma coisa que 0,70 que é a mesma coisa que 0,7. Então, está aí a resposta da letra C de casa. E, para finalizar, vou colocar aqui um exemplo de mudança de base. Vou criar aqui uma letra D. A letra D é o seguinte. Eu quero passar para a base 10 o log de 2 na base 3. Eu quero passar para a base 10 o log de 2 na base 3. Aí, o que eu falei para você? Você vai traçar aqui uma linha imaginária. Aí, você vai ter o número de cima e você vai ter o número de baixo. Então, está ali. Log de 2 na base 3. você vai traçar uma linha imaginária. Aí, você vai separar o logaritmando do logaritmando da base. Então, você vai ter um número em cima e você vai ter um número embaixo. Como é que a gente vai fazer essa mudança de base? Já te dei o Nectar. Quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. Então, ficaríamos ali com log de 2 na base 10 sobre log de 3 na base 10. Lembrando, eu quero passar da base 3 para a base 10. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Qual é o bizu? Qual é o Nectar? Traçar uma linha. Aí, você vai separar ali os números. Vai ter um número em cima e um número embaixo. Quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. Então, log de 2 na base 3, passando para a base 10, seria log de 2 na base 10 sobre log de 3 na base 10. Deixa eu sair daqui para finalizar aquela continha. Olhando ali, ficaríamos com log de 2 0,3 sobre log de 3 que é 0,4. Como está com a mesma quantidade de casas decimais, é só tirar a vírgula. Então, 0,3 dividido por 0,4 seria a mesma coisa que 3 quartos, que é a mesma coisa que 0, 0,75. Legal? Então, está aí um exemplo de mudança de base. Mudança de base, quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Beleza? Então, está aí, fizemos aí uma aplicação para cada propriedade. Tudo lindo, zero trauma. Agora, vamos evoluir. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Está aqui uma equação exponencial com bases irredutíveis, ou seja, não tem como igualar as bases. Mantra MPP. Antes de começar o probleminha, já escreve aí o mantra MPP. equação exponencial não tem como igualar as bases, taca log. Repetindo, equação exponencial não tem como igualar as bases, taca log. Você vai colocar log em ambos os lados. Sempre. Ah, Marcão, de vez em quando? Não, sempre. Cara, não tem como igualar mantra MPP. não tem como igualar, taca log. Você vai colocar log em ambos os lados. Beleza? Então, está aqui o probleminha. Considere os dados. Opa! Log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,4. Com isso, resolva a equação abaixo. Então, não tem como aqui, nessa equação exponencial, igualarmos as bases. Então, sempre que isso acontecer, você vai tacar log. É isso aí, taca log. Cara, não tem como igualar, taca log. Então, está aqui a equação. 3 elevado a x é igual a 5. Caramba, não tem como fatorar, não tem como igualar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tacar o log. Então, vou colocar ali log em ambos os lados. Então, ficaríamos com log de 3 elevado a x igual a log de 5. Só que aí, você tem que lembrar das propriedades. Expoente. Sempre que tem um expoente, o que a gente faz? Vamos lá, qual é a regrinha que a gente vai usar aqui? Mantra MPP. expoente, logaritmando está com expoente. O que você vai fazer? Coloca aí. Vamos olhar a palavra, coloca aí, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Marcão, tem expoente, não troca nem ideia. Com certeza é para dar um peteleco. Então, vou dar um peteleco aqui. o que vai acontecer com esse cara? Ele cai na frente do logaritmo fazendo o que? Multiplicando. Então, ficaríamos ali com x vezes log de 3. Isso é igual a log de 5. O que eu falei para você quando aparece o 5? Quando aparece o 5, é para a gente substituir. 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Beleza. Brincando aqui um pouquinho, ficaríamos com x vezes log de 3, um talento, é igual a log de 10 sobre 2. Divisão, né? A divisão vira subtração. Log de a sobre b é log a menos log b. Log de a sobre b é log a menos log b. Então, vai ficar aqui, log de 10 menos log de 2. No talento, no talento, aqui não pode ter desespero. O aluno escrivão, o aluno agoniado, cara, eles se estrepam com o logaritmo. Por quê? Ele é agoniado, ele não tem paciência. E logaritmo, as coisas vão acontecendo. É da cadência, as coisas vão acontecendo, sem desespero. Você vai usando ali as propriedades de forma adequada, cara, e o mundo se abre. É só você ter paciência. Regra do pt-lego, propriedade do quociente, da divisão, e vai aparecendo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Lindão, vou substituir. Log de 3. Quanto é que vale log de 3? 0,4. Log de 10 na base 10? 1. Log de 2? Vale 0,3. Agora, ficou fácil. Ficaríamos ali com x vezes 0,4 igual a 1 menos 0,3. No talento, na disciplina, 1 menos 0,3 vai dar 0,7. x vai ser igual a 0,7 sobre 0,4. x vai ser igual a 7 quartos. Então, esse seria o valor do x. Essa seria a resposta do probleminha. Beleza? Legal? Tranquilasse, né? Só a alegria. É isso aí, família. Esse é o método MPP. De repente, deixa eu ver aqui, quanto tempo de aula. 34 minutos. O que eu te ensinei em 34 minutos, de repente, você não aprendeu a vida inteira. E isso aqui é uma degustação do que nós ensinamos para os nossos alunos. Como eu falei, daqui a pouco, eu vou falar do nosso curso da ESA 2021. Mas antes disso, antes de falar do curso, eu vou te fazer um convite. Olha aí, você que está estudando para a ESA, eu vou te fazer um convite. Está aqui, ó. Qual é o convite? No dia 6 do 4, vai rolar o primeiro simulado, o primeiro simulado ESA MPP. E você que está se preparando para a ESA, para esse concurso, você não pode ficar de fora. Vamos mapear nesse simulado os principais assuntos abordados na prova de matemática da ESA, se adequando à nova realidade da prova, vamos te dar dicas e, cara, com certeza vai ser sensacional, vai ser um evento, vamos quebrar, vamos parar a internet e você é o nosso convidado. E, claro, chama um amiguinho, chama uma amiguinha, cara, espalha para geral, porque juntos, juntos, podemos mudar o mundo, não só o Brasil, o mundo, com a educação. Então, espalhe para geral, não seja uma pessoa egoísta, não queira somente para você, porque se você estudar, você vai passar, não tem isso. Se você fizer por onde, não tem isso, então não seja egoísta. Então, espalha para geral, vamos quebrar a internet, vamos juntos, porque, cara, o conhecimento tem que ser compartilhado, a gente tem que espalhar isso daí, Porque, primeiramente, a gente sempre coloca aqui, em primeiro lugar, as pessoas, e eu quero passar esse pensamento para vocês, beleza? Então, chame o amigo, chame a amiga, chame o guerreiro, a guerreira, vamos lotar isso daí, porque dia 6 é o grande dia, e vamos parar, vamos quebrar a internet. Para participar, é muito simples, basta você clicar aí no link, o Júnior está colocando aí embaixo para você o link, está aqui na descrição do vídeo e aí no chat, ele vai colocar também agora aí no chat, é só você clicar e fazer a sua inscrição, beleza? Então, não perca essa oportunidade, vamos lá, faça a sua inscrição, e dia 6 vamos detonar, beleza? A aulinha não acabou, agora vamos entrar nas questões de prova, vamos lá, primeira questãozinha, olha aí, a expressão log de 1 sobre 81 na base 3 mais log de 1 sobre 32 na base 2 é, vamos lá, no talento na disciplina, vamos lá, primeira coisa, 1 sobre 81, o que que eu vou fazer com esse carinha ali? Eu vou inverter, só que quando você inverte, tem que trocar o sinal do expoente, então, ficaríamos com o seguinte, ó, com log de 81 elevado a menos 1 na base 3 mais log aí eu vou fazer a mesma coisa, 1 sobre 32 pô, tá feia essa parada, Marcão, o aluno já sente, né, o coração dele já começa a tremer, ele olha aquilo ali, porra, 1 sobre 32, pô, tá feia essa parada, então, eu vou melhorar isso daí, ou ficaria mais bonito se fosse 32, né, pô, sim, só que se você inverter, tem que trocar o sinal, então, ficaríamos ali com o seguinte, com 32 elevado a menos 1 na base 2, agora, você vai fatorar, quem é o 81, já te ensinei, coloca aí pra mim no bate-papo, quem é o 81 e quem é o 32, coloca aí na forma fatorada, o 31 e o 32, vamos lá, vamos olhar aqui a palavra, vou marcar o 81, e o 31 é a mesma coisa que 3 à quarta, e 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência, beleza, então, substituindo, ficaríamos com log de 3 elevado a menos 4 na base 3, mais log de 2 elevado a menos 5 na base 2, aí, você já sabe, né, mantra MPP, tem expoente, o que você vai fazer quando tem expoente? você vai dar um peteleco, regrinha do peteleco, olha lá, dei um peteleco no menos 4, o que vai acontecer? O menos 4 vai pra frente do logaritmo multiplicando, ele cai multiplicando, então vai ficar menos 4 vezes log de 3 na base 3, mais, o que vai acontecer com o menos 5? dá um peteleco, puf, ele vai cair, só que o menos 5, ele cai, só que ele cai o que? multiplicando, então vai ficar menos 5 vezes log de 2 na base 2, consequências da definição, né, sempre que for igual, não troque ideia, o resultado é 1, log de 3 na base 3, 1, log de 2 na base 2, 1, então, tudo lindo, ficaríamos aqui com menos 4, com menos 5, não é isso? menos 4, com menos 5, por quê? mais com menos, vai dar menos, né? aqui é uma soma, na verdade, né? você está somando, né? na verdade, é isso aqui, está acontecendo, para você não ficar apavorado, é uma soma de números negativos, isso aqui vai dar negativo, tá legal? tá, estou fazendo aqui o beabá para você entender, que é a mesma coisa que menos 4, menos 5, tá? é a mesma coisa, beleza? que o aluno é assim, muda alguma coisa, ele entra em pânico, tá? então, é a mesma coisa, tá legal? é a mesma coisa, então, menos 4 com menos 5, isso aí vai dar, menos 9, menos 9, tá legal? então, gabarito, letra D, deu certo, Marcão, eu acertei, essa questão, beleza? vamos lá, passamos para a próxima questão, olha aí, log de 8, na base 10 é igual a, então, log de raiz cúbica de 2 vale, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar em cima desse log de 8, vamos lá, ele está falando aqui que log de 8, na base 10, é igual a, não é isso? só que 8, é a mesma coisa que 2 ao cubo, você sempre vai fatorar, se dá para fatorar, cara, não troque ideia, então, 8, pô, dá para fatorar, então, fatore, tá? aqui é assim, você vai sempre fatorar, então, quem é 8? pô, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, então, você vai substituir, então, ficaríamos ali, com log de 2 ao cubo, igual a, sempre vai acontecer isso, um expoente, vai ter sempre um expoente na parada, então, se tem expoente, o que você vai fazer no talento? você vai dar um pt-lego, aí, esse cara, o expoente, ele cai na frente do logaritmo, multiplicando, então, vai ficar 3 vezes log de 2, igual a A, então, log de 2, é igual a A sobre 3, pô, Marcão, mas ele não quer log de 2, ele quer log de raiz cúbica de 2, mas, se eu tenho log de 2, eu tenho log de raiz cúbica de 2, por quê? vamos lá, log de raiz cúbica, de 2, a gente já fez até um exemplo, igual a esse, log de raiz cúbica de 2, aí, eu vou transformar aquilo ali, radiciação, log de raiz cúbica de 2, é a mesma coisa de log de 2 elevado a 1 terço, aí, vamos lá, o que vai acontecer com esse expoente? eu vou dar um pt elevado, e ele vai cair multiplicando, então, vai ficar 1 terço, vezes log de 2, quanto é que vale o log de 2? log de 2 é a mesma coisa que A, sobre 3, log de 2, é a mesma coisa que A, sobre 3, então, ficaríamos ali com o seguinte, com 1 terço, vezes A, sobre 3, que vai dar A, sobre 9, então, log, de raiz cúbica de 2, é A, sobre 9, então, gabarito, letra C, de churrascão, da aprovação, eu tenho certeza que você vai ser aprovado, vai fazer aquele churrascão, e vai chamar, né, a galera do matemática, para passar, mas, chegou aquele momento, da gente dar uma relaxada, ó, a linha ainda não acabou, temos aqui, mais duas questõezinhas, para a gente detonar, mas, para dar aquela relaxada, tem que ter um motivacional, né, motivacional, vai ser o depoimento, do nosso aluno da ESA, do nosso aluno MPP, Mateus, olha o que ele deixou para a gente aí, em relação ao último concurso, eu já aprendi, muita coisa, sem o curso de vocês, só ficava assistindo as aulas, no YouTube, agora, com o curso, e tendo as aulas de vocês, acho, que vou longe, vocês são os melhores, professores que já vi, aluno MPP, Mateus, então, família, é o que acontece, com a maioria de vocês, primeira coisa, o aluno tem, como é que você conhece a gente, com as aulas aqui do YouTube, né, vocês caem aqui de paraquedas, assistem, gostam, aí depois, você procura as aulas mais específicas, né, voltadas, para o seu concurso, né, você vai entendendo aqui a dinâmica do canal, aí você vai, encontra, pô, quero fazer a ESA, aí você pô, caraca, toda quarta, tal horário, tem uma aulinha para a ESA, aí você vai assistindo, aí, é degrau por degrau, você assiste as aulas do YouTube, as aulas específicas, pega aquela confiança, vai lá, e adquire o curso, por quê? O curso, né, você com o curso, você terá acesso, a todas as nossas, né, malandragens, a tudo, né, você terá acesso, a tudo, por isso que nós falamos, que, a galera que adquire o curso, é a galera que faz parte do grupo, dos 5%, por quê? 95% no nosso conteúdo, é gratuito, e é de muita qualidade, te garanto, que essa aulinha de logaritmo, cara, é muito melhor, que várias aulas, de vários cursos pagos por aí, eu tenho certeza disso, mas nada se compara, ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, então, você, que está estudando para a ESA, está aqui, uma grande oportunidade, se você está disposto a investir, né, nos seus estudos, se matemática realmente é um problema, para você, está aqui a solução, e esse curso, ele está com 4 bônus, tá, ele está com 4 bônus, pô, Marcão, quero ter mais detalhes, quero saber valores, eu me interessei, então, é muito simples, tá, agora, é com você, se você tem interesse, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato, com o Júnior, ele está aí no bate-papo, ele já deixou aí, o WhatsApp dele, e o link, e é muito fácil, você vai adicionar, e vai falar, eu quero comprar o curso da ESA, estou com dúvida nisso aqui, ele vai te esclarecer, né, ele vai tirar todas as suas dúvidas, então, venha fazer parte dessa equipe, que realmente, esse curso, vai te levar, para um outro nível, né, um dos bônus desse curso, é o grupo do WhatsApp, você vai ter acesso, a um grupo do WhatsApp, onde você terá contato direto, comigo e com o Renato, a gente está ali, juntinho com vocês, né, e ali, é o espírito de corpo, já, é o espírito militar, né, é um ajudando o outro, né, já, os alunos, quando você chegar ali, você já vai ser abraçado, você já vai entrar para a família, e ali mesmo, né, a gente vai trocando uma ideia, vai te mentorando, então, cara, quer ser aprovado, quer dar o próximo passo, vem estudar com a gente, está aí, a grande oportunidade, beleza? Então, recadinho dado, vamos lá, próxima questão, na tela, olha aí, log de x, representa logaritmo na base 10 de x, então, o valor de n, tal que log de n, é igual a 3, menos, log de 2, é, então, vamos lá, simbora, voltamos aqui à realidade, ele me deu essa equaçãozinha aqui, log de n, é igual a 3, menos, log de 2, beleza, aí, o que que eu vou fazer agora? Log de um lado, número do outro, então, ficaremos aqui, com log, de n, mais log de 2, igual, a 3, só que a propriedade diz o seguinte, né, é ir e volta, a propriedade, ela é válida nos dois sentidos, deixa até, eu colocar aqui para vocês, eu tenho um toque, tá? Eu tenho um toque, deixa eu melhorar aqui essa linha, eu tenho um toque, cara, eu tenho um toque, então, a propriedade, ela é válida nos dois sentidos, log, de a, vezes b, não é igual a log a, mais log b, então, é correto dizer, ó, log de a, vezes b, é igual a log a, mais log b, é verdade, né, é correto dizer, também, que log, de a, mais log de b, é igual, a log de a, vezes log de b, então, eu vou juntar isso daqui, a soma, ela vai virar o produto, então, log de n, mais log, de 2, é a mesma coisa, que log, de n, vezes 2, ou seja, a soma, ela virou o que? o produto, log de n, mais log de 2, é a mesma coisa, que log de n, vezes 2, é a mesma coisa, né, agora, a soma virou o produto, então, no talento, como é que ficaria aquilo ali? Vamos lá, melhorando aquilo ali, vou até colocar agora a base, quando não tem nada, subtende-se que a base é 10, já falei isso para você, então, ali é como se tivesse o 10, como se a base fosse 10, aí, eu vou usar o princípio da voltinha, né, para achar aqui o valor do n, eu vou usar o princípio da voltinha, como é que é o princípio da voltinha? esse elevado a esse é igual a esse, eleva e iguala, então, ficaremos ali com 10, vamos lá, ficaremos com 10 ao cubo, igual a 2n, mil, é igual a 2n, n vai ser igual a mil, dividido por 2, n vai ser igual a quentão, beleza? Então, gabarito, letra C, lembre-se, IPC, importante para caramba, a propriedade, ela é válida, nos dois sentidos, tá legal? Ela é válida, nos dois sentidos, vamos lá, e próxima questão, essa já caiu no concurso da ESA, tá aqui, dados, ele te dá o log de 3, o log de 2, que é a solução, da equação, então, vamos lá, o que eu falei para você? Equação exponencial, não tem como igualar as bases, o que você vai fazer? Você vai tacar o log, tacar log, não tem como igualar, cara, tacar log, então, você vai colocar ali o log, em ambos os lados, então, ficaríamos com log, de 4 elevado a x, igual, a log, de 30, só que 4, tem sempre que fatorar, só que o 4, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, e 30, é a mesma coisa que 3 vezes 10, cara, tem sempre que fatorar, marcão, tem sempre que fatorar, é sempre, ou é de vez em quando, sempre, sempre, então, vai ficar ali, log, de 2, ao quadrado, elevado a x, igual, a log, de 3 vezes 10, aí, vamos lá, log, de 2 ao quadrado, elevado a x, vai ser igual a log, de 2 elevado a 2x, igual, a log, de 3 vezes 10, propriedade, log de a, vezes b, é log a, mais log b, então, o produto vira soma, então, ficaríamos ali, com log de 3, mais log, de 10, aí, vamos lá, metendo um bala aqui, ó, lançando mão, das propriedades, regra do ptl, tem expoente, dá um ptl, então, vai ficar 2x, vezes log de 2, igual, a log de 3, mais log, de 10, aí, é só no talento, legal, tudo lindo, log de 2, quanto é que vale o log de 2? b, log de 3, a, log de 10, na base 10, 1, então, organizando a bagunça, ficaríamos com, 2bx, igual a, a, mais 1, lindo, hoje, acabou, né, está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, então, vai ficar, a, mais 1, sobre, 2b, olhando ali, o nosso gabarito, resposta seria a letra d, de, deu certo, e essa foi a nossa, última, questãozinha, da aulinha de hoje, eu não acredito, que essa aula acabou, é isso aí, família, finalizamos mais uma aulinha, para a ESA, e de coração, gostaria de agradecer, a presença, de todos, muito obrigado, mesmo, e, uma coisa, que a gente sempre pede, se você gostou dessa aula, se essa aula, ela foi importante, se ela te ajudou, de alguma maneira, cara, quando acabar esse vídeo, deixe um comentário, deixe um comentário aí, para a gente, do que você achou dessa aula, de como essa aula, te ajudou, se realmente ela foi importante, e claro, deixe aí o seu joinha, e o seu likezinho, por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, mais relevância, vai tendo o vídeo, e assim, o YouTube, vai entendendo, que esse vídeo, tem um conteúdo importante, e vai espalhando, vai divulgando, automaticamente, para mais pessoas, então vamos lá, vamos ajudar o próximo, porque essa, é a nossa, primeira, finalidade, sempre ajudar, a nossa primeira, a coisa mais importante aqui, resumindo a parada, é ajudar, então, contamos aí, com a sua ajuda, beleza? E antes de finalizar, vamos recapitular, os nossos recadinhos de hoje, primeiro deles, simulado, MPP, simulado, ESA MPP, é o nosso primeiro simulado, vai rolar no dia 6 do 4, e você é o nosso convidado, para participar, basta você fazer a sua inscrição, no link, que está aqui embaixo, ou no link, que o Júnior colocou aí, no chat, é só clicar, e é fácil, coloca o nome, e-mail, e entra para o grupo, do WhatsApp, nome e-mail, e você entra lá, para um grupo, do WhatsApp, legal? e, claro, se você está se preparando, para a ESA, e quer, potencializar, ainda mais, os seus estudos, através de um método, que vem aprovando, milhares e milhares, de alunos, nesse concurso, cara, está aí, o curso da ESA, tá? A mudança, a virada, ela é possível, ainda mais, que o concurso, cara, vai ser só em outubro, se eu não me engano, então, tem bastante tempo, aí, para você assistir, para você maratonar, todas as aulas, e nesse curso, tem um grupo do WhatsApp, onde você terá um contato, direto, comigo, e com o Renato, e com toda a família MPP, né? Com todos os alunos do curso, e lá, os alunos interagem, né? Conversam entre si, né? Um joga uma questão, o outro responde, né? Tem aquela conectividade, ali, né? São galera, é aquele pessoal que está com o mesmo propósito, então, cara, é para somar, esse curso realmente é para somar. E, para finalizar a nossa aula, está aqui, o nosso, a nossa mensagem. Vamos lá, você que está aí, com esse pensamento aí. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem, desistem, beleza? Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem, beleza? Ah, Marcão, resumindo a aula, o resumo da aula é só para os alunos do curso, tá? O resumo dessa aula só vai ficar disponível para os alunos do curso, beleza? Beleza? Então, é isso aí, família. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, um abraço.